Música Queridas e queridos, dando prosseguimento ao nosso novo produto Ágora Escola Superior do Ministério Público, nós vamos falar hoje um pouco sobre orçamento público, algo de muita utilidade para a nossa realidade, tanto privada, mas principalmente a nossa realidade pública, e nada como falarmos com um especialista. E hoje eu estou aqui com Rafael Antônio Baldo, procurador do Ministério Público de Contas aqui do Estado de São Paulo, e ele veio falar sobre os livros dele, sobre a obra dele, uma obra muito aprofundada sobre a questão de orçamento público e muito curiosa. Nós vamos falar sobre isso. Mas eu gostaria de começar a nossa conversa, Rafael, antes com você se apresentando, contando um pouco da sua história, que também é uma história um pouco tortuosa até você chegar aqui no orçamento público. Boa tarde, André, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite da escola do MP para poder divulgar a obra e contar um pouco da minha trajetória até chegar no estudo do orçamento público. Eu me formei no Paraná, sou paranaense, lá eu fiz o meu mestrado, e no Paraná também eu ingressei na carreira do Ministério Público do Estado do Paraná, fui promotor de justiça, lá até passar em outro concurso, que é o concurso aqui para o Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas, nós criamos essa carreira que até então não existia, e desde então eu consegui aprofundar os estudos de duas áreas que eu já sempre gostei, que é o direito administrativo e o direito financeiro. Desde a época da graduação, do mestrado, quando eu trabalhava no Ministério Público Estadual, eu já tinha muito interesse por essas duas áreas do direito público. E o trabalho no controle externo me permitiu desvendar e aprofundar não só a parte de direito administrativo, licitações, contratos, repasses para o terceiro setor, mas igualmente a parte de direito financeiro. E dentro de direito financeiro me apaixonei pelo tema do orçamento público, porque ele é um leque, um tema amplo que permite a análise de vários temas paralelos. É como, por exemplo, quem trabalha com direito penal fosse estudar a ideia de tipicidade, ou direito da família, que é um tema muito amplo e que permite conversa com outras disciplinas. Tem um caráter interdisciplinar muito forte. E com isso eu comecei a fazer o meu doutorado aqui em São Paulo, em 2016, 2017. Apresentei a banca, foi em 2020, bem no meio da pandemia, acho que foi naquele caos, consegui apresentar. E desde então resolvi pegar esse produto final, que é a tese, e cindir e publiquei uma trilogia do orçamento público. Tá, mas assim, eu li o último livro dessa trilogia e você começa falando, a fazer uma diferenciação que eu achei muito curiosa, a respeito do orçamento privado, o orçamento doméstico das pessoas, o orçamento público. Você traça um paralelo. E eu queria que você explicasse um pouco melhor isso para nós. Ah, com certeza. Quando a gente fala de orçamento público, é um tema que assusta as pessoas. É um tema muito específico, muito detalhado. Poucas essas pessoas têm o interesse de estudar. E no mundo do direito, o orçamento público, ele é um tema delicado, porque ele envolve temas de outras áreas, ciência política, economia, contabilidade. Então, para o operador do direito, que está acostumado a lidar com a subsunção dos fatos ou normas, você tem que entender de outros conhecimentos relacionados a engenharia, economia, contabilidade, isso pode assustar um pouco. Então, por isso que eu adotei uma metodologia, que é exposta para o Belventura de Sousa Santos, que é de usar o senso comum para tentar agaranhar, aproximar o leitor médio, ou aquele que tem interesse, e mostrando os pontos, as semelhanças com o cotidiano. Então, procurei mostrar uma ideia do significado básico de orçamento público. O que significa o orçamento público para a família, para a empresa, para as entidades sem fins lucrativos? E o que todos têm em comum com a ideia do orçamento do Estado? E quais são os pontos de divergência? E a partir desse senso comum, do que a gente entende por orçamento, eu comecei a esmiuçar o tratamento jurídico do orçamento público, levando em conta não só o contexto brasileiro, mas também o direito comparado. Tá, e essa análise sua, esse recorte que você faz, batindo dessa premissa, eu acredito que a questão da linguagem tem um peso muito grande. Até porque você tem um antecedente, você fez o seu mestrado em filosofia do direito na Itália, não é isso? Então, eu queria saber o peso da questão da linguagem, de Wittgenstein, nessa sua teoria do orçamento. Foi interessante resgatar o Wittgenstein, porque ele tem uma passagem que ele fala da figura pato-coelho. Às vezes, as pessoas diferentes que olham para o mesmo objeto têm uma interpretação completamente distinta. Às vezes, o que é o orçamento público ideal para a família é muito diferente do orçamento público ideal da empresa. Por exemplo, para uma família, às vezes vale a pena estourar o orçamento do mês, para usar um dos sentidos da palavra orçamento, para reunir a família no dia especial, como o dia das mães. Mas, por outro lado, a empresa, o orçamento da empresa, tem outros compromissos, como, por exemplo, ficar mais adestrito às metas fiscais. Então, para cada grupo social, como as entidades, o Estado, as famílias, as empresas, tem um sentido diferente do conceito do orçamento em função dos valores que eles buscam. Por isso que eu entendi o orçamento público como uma ação racional voltada a fins ou a valores. Dependendo do valor que eu atribuo para determinada conduta, a ação, eu posso ter uma interpretação diferente de como usar o orçamento público. Então, é nesse sentido que pessoas diferentes, a partir da sua carga de valores, de princípios, podem compreender o orçamento de maneira diferente e usar o orçamento para diferentes finalidades. E isso aí tudo acaba criando uma espécie de mosaico do orçamento público em diferentes tempos e espaços. Daí porque eu criei uma ideia chamada de Dasein Orçamentário. Existe uma ideia de Zollern Orçamentarium e Dasein Orçamentário, aquilo que o orçamento é no plano dos fatos e aquilo que deve ser no mundo jurídico. E que o orçamento público precisa sempre levar em conta o seu tempo e o seu espaço. Daí a ideia de Dasein Orçamentário, de entender o orçamento público como ele era no século XIX, como ele foi ao longo do século XX e como ele tem se desdobrado agora no século XXI. Mas aí você vai ter que esclarecer para a gente, ponto a ponto, a sua trilogia. Porque aí é um passo que você, cada passo que você vai dando de cada vez, não é isso? Para você começar ali para a questão do espaço e tempo, para você chegar até a questão revolucionária, essas coisas todas. Explica para a gente como que essa trilogia, como que ela está dividida. Certo. A ideia original sempre foi trabalhar com as teorias orçamentárias. Mas eu percebi que a teoria, ela sempre procura construir uma representação ideal. Representação ideal não só do mundo dos fatos, aquilo como as pessoas aprovam, executam o orçamento, controlam o orçamento na prática, no mundo real do dia a dia, mas como também as normas jurídicas representam, desenham o dever ser do orçamento público. Como juridicamente deve ser apresentado, aprovado, executado e controlado o orçamento público. Então eu percebi que para entender, para conseguir estudar as teorias orçamentárias, eu precisava cindir meu objeto de estudo em três camadas. Então primeiro eu tenho, eu precisei entender o que é orçamento público enquanto fato. Ação social voltada a fins e valores. Como as pessoas, as instituições, as famílias, as empresas, o governo, eles executam algumas ações voltadas a fins e a valores, que acabam levando a aprovação, execução e controle do orçamento público. Num segundo momento, a gente percebe o interesse do direito em regular essas condutas humanas. E surgem as normas de direito positivo, que no plano dogmático procuram detalhar esse modo, esse modo, esse comportamento humano voltado à arrecadação e ao gasto de dinheiro público sobre o crivo do orçamento. E aí somente então, considerando esse prisma dos fatos, esse prisma das normas, é que nós temos a possibilidade de criar uma doutrina do orçamento público. E não raro os doutrinadores, eles procuram dizer como deveria melhor, como deveria ser o orçamento público ideal no mundo dos fatos, e como deveria ser o orçamento público ideal no plano das normas jurídicas. Então, os teóricos do orçamento público, eles sempre vão procurar resolver alguns problemas que ocorrem no mundo dos fatos, naquilo que eu chamo de zain orçamentário, e aqueles problemas que acontecem no mundo jurídico, o zolem orçamentário. Então, é muito interessante que, para conseguir entender a ideia de teoria, a gente precisa entender primeiro o fato, e aí eu faço um resgate histórico do orçamento público. Isso seria no primeiro volume. No primeiro volume, ele se chama História do Orçamento Público nos Paradigmas da Legalidade, da Economicidade e da Legitividade. A ideia é exatamente mostrar esse resgate do orçamento público, desde os seus primórdios, mostrar que a própria ideia de Estado de Direito nasceu com o orçamento público. Quando a gente lembra da Magna Carta, em 1915, que não mata a taxação sem representação, aquilo ali é a gênese do orçamento público. Aquilo é o orçamento público. E ali começa o quê? A própria ideia de Estado. Então, falar em orçamento público é um tema muito central para o Estado, que vai se desenvolvendo paulatinamente, até se consolidar como instituto no século XIX, com o positivismo jurídico. Uma grande guinada acontece no século XX, quando nós temos a quebra da Bolsa de Nova Iorque e a necessidade de aprimorar um intervencionismo keynesiano. Nesse momento, o foco do orçamento público passa a ser usar essa ferramenta, o orçamento, para promover o planejamento orçamentário da economia e também da gestão pública. Era necessário, em tempos de recessão, usar os insumos e recursos do Estado para poder recuperar a economia, fazer investimentos que pudessem recuperar o mercado e, ao mesmo tempo, aplicar a mão de obra disponível, que estava diluída na sociedade. E, com isso, o Estado assumiu uma mão dirigente nesse período de recessão entre as duas guerras mundiais. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um boom econômico que dispensou esse papel tão expressivo do Estado na condução do mercado da sociedade. E aí o orçamento voltou mais para o planejamento da gestão pública. Como eu posso usar a gestão pública para otimizar a produção do Estado em termos de eficiência, eficácia, de alocação dos insumos? Surge, então, a nova teoria da gestão pública, nessa década de 70, por exemplo, que tenta mostrar, buscar a alocação econômica dos insumos, a eficiência dos processos na produção de produtos e, por fim, alcançar os outcomes, resultados que tenham uma efetividade no plano ontológico, na vida real. Tudo isso é realizado pelo orçamento público. Mas aí vem, na década de 70, a crise do petróleo e traz uma nova guinada para a história do orçamento público e, diante desse contexto de recessão econômica nos anos 80, por exemplo, na Gareth Thatcher, Reagan, nós temos uma ideia de que o dinheiro enxugou, o caixa secou. E, com isso, os atores sociais passam a disputar, de maneira até mais incisiva, a alocação desses recursos. Você tem, além daquela clássica disputa entre executivo e legislativo, você tem outros atores sociais que passam a intervir de uma maneira mais expressiva. Nós temos também o judiciário. Nos últimos anos, por exemplo, no Brasil, nós temos assistido cada vez mais a judicialização do orçamento público e das políticas públicas com reflexo direto nas alocações instrumentárias. Nós também temos o controle do próprio Ministério Público, por exemplo, os mandados de segurança de judicialização da saúde, que buscam, por exemplo, medicamentos, tem uma repercussão orçamentária. Nós temos outro ator orçamentário, o próprio Tribunal de Contas. Então, existe uma série de mudanças que levam a rupturas paradigmáticas. Por isso que eu falei em paradigmas da legalidade, da economicidade e, por fim, da legitimidade. Então, assim, a trilogia está dividida. O primeiro volume, você fala mais da questão histórica. O segundo volume, mais da questão dogmática. E o terceiro volume, pelo que eu entendi, mais uma questão propedeutica. É isso? Exatamente. Exatamente. A passagem entre o primeiro, que é a história, e o terceiro, é, no momento, que é o segundo livro, que é técnicas do orçamento público, funções, procedimentos, formas e conteúdos, é mostrar como que essa história foi traduzida pelo direito positivo. Como essas circunstâncias fáticas, essas alterações de valores e de fatos no mundo real, acabou repercutindo na transformação do direito positivo. E aí eu mostrei como que é próprio os princípios orçamentários que disciplinam como deve ser a elaboração, aprovação, execução do orçamento público, como que eles mudaram durante os paradigmas da legalidade, economicidade e legitimidade. Por exemplo, para fazer essa análise, eu usei a ideia aristotélica das quatro causas aristotélicas. Eu separei a ideia de um orçamento dinâmico, que é a causa final, quais são as funções do orçamento. E também uma causa eficiente, qual o procedimento do orçamento público? Desde a elaboração da proposta até a execução. E por fim, tem um orçamento dinâmico, que é aquele documento, aquilo que é mais tangível do orçamento. Que é a causa formal, qual é a forma do orçamento? É a forma de lei, é uma tria de orçamentária, por exemplo, envolve a LOA, a LDO, o PPA. E também tem um conteúdo, o que tem dentro de cada lei? Se nós temos as classificações orçamentárias, o que vem primeiro? Primeiro a receita, depois a despesa. Como é que eu vou estatificar essas receitas e despesas? Nos diferentes tipos de classificação. Então, tudo isso é analisado nesse segundo volume, que são as técnicas do orçamento público. E tudo isso leva ao terceiro. Semana passada, a gente teve uma palestra aqui na escola com o professor Celso Láfres sobre a atualidade do legado de Miguel Reale. E você está falando dessa trilogia, você fala aqui de fato, norma e valor, de uma certa forma. Tem alguma ligação com a teoria tridimensional do Miguel Reale? Você pensou nisso, nessa associação, ou não? Pensei. Apesar de não ter mencionado explicitamente, a ideia do caráter tridimensional do direito foi bastante expressivo e legitimou mesmo essa estruturação da obra, da tese, porque o primeiro volume, que é a parte dos fatos, o orçamento contra o fato, ele remete muito à ideia do direito na sua dimensão fática. Por outro lado, o segundo volume, que são as técnicas do orçamento público, remete à dimensão do direito positivo, que seria, na dimensão de Miguel Reale, as normas. E, por fim, o valor, eu entendi como a teoria valora, atribui um juízo de valor, tanto para os fatos orçamentários, quanto para as normas orçamentárias. Então, com isso, a gente tem esse caráter tridimensional. E cada livro acaba representando uma dessas dimensões. Então, a gente tem, por exemplo, se for analisar, eu teria primeiro uma dimensão fática, depois uma dimensão mais dogmática, direito positivo, e, por fim, a parte da teoria que eu valoro. E é importante lembrar que essa primeira camada seria a realidade, seria o real. A segunda camada seria a representação do real por meio do direito positivo. E o terceiro seria uma meta-representação do real, porque eu vou trabalhar acima, em cima, do direito positivo, que já, por sua vez, uma representação do real. Então, com isso, a gente fecha a ideia de estratificação desses três livros. Nossa, muito interessante. E, assim, eu fiquei pensando, você falou que é a tese sua de doutorado. Então, cada livro é uma parte da sua tese. Você pegou a sua tese de doutorado e você fracionou nesses três livros. Conta como você fez esse trabalho. É, assim, a ideia inicial era trabalhar num corte histórico, trabalhar a ideia dos paradigmas. Eu poderia fazer uma leitura, é possível fazer leitura, só considerando cada paradigma. Eu consigo analisar todos os sistemas só olhando para o paradigma da legalidade. Posso também só olhar para o paradigma da economicidade e, respectivamente, consequentemente, mudar o paradigma da legitimidade a partir da década de 70. Mas eu resolvi fazer uma análise de outra forma, estratificar os livros, para separar os temas por história, técnicas e teorias. Essa análise é interessante porque você consegue ler o livro tanto na horizontal quanto na vertical. E para poder amarrar bem, eu quebrei a tese e depois eu precisei costurar cada volume de modo que você leia cada exemplar. Ele vai ter um começo, um meio e um fim. Mas, ao mesmo tempo, se você ler os três, vai ter uma compreensão, um sentido global. Então, eu precisei costurar bem na hora de cindir a tese e separar cada livro. Eu precisei, cada um, dar um começo, um meio e um fim, sempre pensando no todo. Nossa, mas isso dá um trabalho também, né? Para você, essa divisão depois, né? Deu. Acho que o tanto que eu fiquei, agora, dois anos, né? Defendi a tese em julho de 2020. Foi um ano para editar cada um desses livros porque eu precisei escrever suas respectivas introduções, conclusões. E eu precisava avaliar o restante para ver se eu não entrava em contradição com os outros trechos das outras obras que seriam publicadas. Não, sem dúvida nenhuma, uma obra de fôlego. Bem, assim, você chega a uma conclusão a respeito dos paradigmas da legalidade, da economicidade e da legitimidade em relação ao orçamento. Queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente. Uma coisa interessante do paradigma da... Nesse último livro, que eu exploro as teorias orçamentárias, eu procuro mostrar que no paradigma da legitimidade o direito era muito voltado para o positivismo jurídico da época, típico do século XIX. Então, os problemas clássicos do orçamento público eram questões que se premiavam o positivismo jurídico. Princípios gerais, natureza jurídica dos institutos. Então, esse apego, esse método da abstração levou a preocupação dos teóricos da época a estudarem a natureza jurídica da lei orçamentária. Foi aí que surgiu a ideia de... a ideia que depois ficou dominante da natureza supostamente autorizativa da lei orçamentária. No século XX, teve uma outra teoria que era buscar um viés mais prático, uma perspectiva mais prática do direito. A gente deixou esse apego à abstração, método abstrato do positivismo e passou a buscar casos exitosos de orçamentação pública a partir da aplicação de um método mais indutivo, que analisa os casos concretos, exitosos de orçamentação. E nesse período é que surgiu a teoria do orçamento programa, que fez muito sucesso, porque ele conseguia conciliar e viabilizar esse planejamento orçamentário da economia e da gestão pública. E agora, no último paradigma, nós temos a ideia de orçamento público como arena discursiva, onde ocorrem jogos orçamentários entre esses diferentes atores que disputam a alocação e aplicação do direito público. E hoje nós temos conflitos endógenos que ocorrem dentro do Estado, e aí você tem o conflito entre os três poderes que disputam o orçamento público, o conflito também com o aparato administrativo. Todo o aparato estatal dos servidores, por exemplo, também tem interesse em reajuste de salário, em pagamento, em revisão, em concessão de gratificações. Tudo isso repercute no orçamento. E também existem conflitos exógenos ao Estado e que envolvem essa disputa entre Estado, mercado e sociedade. Nesse contexto, é que a gente fala em temas que hoje estão na moda, como, por exemplo, orçamento impositivo, nós temos também orçamento participativo, controle da dívida, todos os sistemas remetem a esses jogos orçamentários que hoje estão, que despontaram no Brasil, principalmente depois de 2013, 2014, que são temas que vingou muito, desde então, tem ficado na ordem do dia. Esses jogos orçamentários, a gente pode relacionar também com a questão da teoria dos jogos ou nada a ver? Tem bastante. Eu me inspirei bastante na teoria dos jogos, que surgiu lá na matemática, depois foi importado pelo pragmatismo jurídico, depois pela análise econômica do direito. Eu fiz um pouco esse resgate, pra mostrar que quando se aloca o dinheiro, eu vou calcular qual que é possível a estratégia do meu inimigo nesse jogo, o que ele vai tentar, como ele vai tentar agir pra captar as verbas disponíveis pra alocação orçamentária. Então, nessa arena orçamentária, eu vou balizar a minha estratégia pra buscar a alocação do dinheiro público a meu favor, levando em conta qual é a possível ação do meu inimigo, entre aspas, do meu concorrente, que também disputa o dinheiro público. E aí você percebe que cada poder tem as suas armas. Por exemplo, o poder legislativo vai sempre buscar criar programas orçamentários grandes, com descrição lacônica dos programas. O legislativo tem cada vez mais delimitado o patamar de suplementação, tem sido mais rigoroso na discriminação dos programas, das despesas. o poder judiciário tem feito um controle mais incisivo do orçamento até 20 anos atrás. Não se falava em controle de constitucionalidade das leis orçamentárias. Isso é uma coisa nova. Então, você percebe que cada ator orçamentário tem usado e desenvolvido suas respectivas estratégias nessa arena, nesse campo de batalha, onde o dinheiro público é disputado, alocado e gasto. Você fala de atores, eu penso na questão de agências, penso na, quando você fala na questão da disputa de poderes, eu penso na questão da inter-relação de poderes, eu penso, não posso deixar de pensar na questão da accountability, da questão de prestação de contas, controle responsivo, e você vai participar do nosso curso de extensão e accountability no segundo semestre. Eu queria saber a relação disso tudo que você está falando com o accountability. É, accountability é um tema que me agrada muito, primeiro, por ser um dos pilares que favorecem o avanço da democracia material junto com a responsiveness. Não há responsiveness, não há responsabilização sem accountability, sem transparência, sem mecanismos de inserir a coisa pública a controle, não só do poder público, mas também da sociedade. E quando a gente fala de accountability, existem inúmeros atores que buscam promover essa fiscalização e esse controle. Se no século XIX esse controle era muito mais, ele era muito realizado pelo poder legislativo a priori, quando ditava leis, e a posteriori pelo poder judiciário quando a lei era infringida, ao longo do século XX a gente assistiu ao surgimento de inúmeros outros atores institucionais que também promovem esse controle com o comitante. Muito além desse check and balance clássico, nós temos, por exemplo, defensoria pública, ministério público, tribunal de contas, as organizações da própria sociedade civil, o que foi muito posicionado pela criação da lei do acesso à informação, pelos portais de transparência e nesse contexto o tribunal de contas e o ministério público eles atuam, eles exercem um papel expressivo na promoção da accountability e o tribunal de contas especificamente ele faz esse accountability em diversos momentos do ciclo orçamentário. A princípio nós analisamos a princípio o controle a posteriori, ele é excepcional, mas o controle regra é o controle a posteriori, no final do exercício financeiro, e o tribunal de contas busca ver, realizar o quanto foi alocado gasto de dinheiro público, verificando o quanto o orçamento público ele foi, qual é a discrepância entre aquilo que foi a pior e aprovado pelo poder legislativo e no final gasto pelo poder executivo e verificar se essas discrepâncias implicaram um déficit orçamentário, um déficit financeiro e por fim um déficit patrimonial. Esse é o papel do accountability e esse accountability vai muito além dessa dimensão fiscal porque hoje a gente tem novos avanços de auditorias operacionais que também levam em conta uma dimensão qualitativa de execução e implementação das políticas públicas. Rafael, excelente. Eu vou dizer uma coisa, eu assisti a uma palestra sua em 2022 lá no Tribunal de Contas e gostei demais da sua palestra, achei muito informativo o seu orçamento, o que me levou a te procurar para fazer o convite para participar do nosso curso de accountability. e a sua obra eu acho sensacional, fabulosa, a forma como você explica ainda é uma forma muito didática de um tema tão profundo e tão complexo como é a questão do orçamento. Então, assim, eu acho sensacional, vou ler com certeza todos os volumes, espero que as pessoas tenham compreendido não só a profundidade, mas a dimensão da necessidade de uma obra que faça essa análise como a sua e eu queria que você fizesse suas considerações finais. Mas, primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade, eu achei que você percebe que esse tipo de evento no mundo acadêmico e dentro das próprias instituições como Tribunal de Contas naquela oportunidade e agora você me recebendo aqui, esse tipo de iniciativa é fundamental para difundir um tipo de conhecimento que é produzido por quem trabalha com o tema e eu tenho certeza que aqui na escola do Ministério Público vai ser fundamental para aquele promotor que atua em cada município que ele possa usar esse tipo de conhecimento no seu dia a dia, por exemplo, em uma eventual ação civil pública, isso tudo ajuda, retroalimenta o exercício da atividade. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade e fico à disposição e espero que, e tenho certeza que acho que nos veremos em breve no curso do Accountability. Com certeza, aqui a casa é sua e essa é a nossa ideia aqui com a água da escola do Ministério Público que é trazer temas mais diversos, mais diversificados, multidisciplinares, sobre as áreas mais interessantes e mais importantes para o operador do direito e para o pensador em geral. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.